... ... ... ... Depois foi interesswurf, agora que quer mandar essa Pagar de presença, VIP, mas VIP só, só xereco Roça... Roça, cabo, cê tá nos menor que tá de pé Seu Bond, Bond do B3 que te comente a travessa Rosa, como cidade DJ Luqita de pesco Onde tem veiaz e RF de outra vez Rosa, como ela salva, docedade DJ Luqita de pesco Carroça fuma no verdinho, chupa pede com carinho Vou te botando só no sigilinho Toma leite na shote no cozinho Toma leite, Toma leite, Toma leite, Toma leite, Toma leite... A tropa do inferninho tá presente no bailão Camisa do renovo baseado tá na mão Vou passar sarrano o bico do oitavo Vou passar sarrano o bico do oitavo Vem piranha vem sapeca vem jogando a perereca Vem sapeca vem jogando a perereca Vem sarrar pros menós de ca que tá no baile de pesca Vem sarrar pros menós de ca que tá no baile de pesca Vem sarrar pros menós de ca que tá no baile de pesca Vem sarrar pros menós de ca que tá no baile de pesca DJ Luque mpc DJ Luque mpc DJ Luque mpc O moleque é bola DJ Luque mpc DJ Luque mpc DJ Luque mpc